O financiamento público de campanha é o tema de principal divergência entre os parlamentares indicados para compor o grupo de trabalho que estudará o projeto de reforma política na Câmara dos Deputados. Atualmente as campanhas são financiadas com dinheiro público do fundo partidário e com doações de pessoas físicas e empresas. Para debater o assunto convidamos os deputados Lincoln Portela do PR de Minas Gerais e Domingos Sávio do PSDB também de Minas Gerais. Deputado Lincoln Portela, como é que o senhor vê essas divergências em torno da proposta? O princípio democrático é assim. O contraditório é fundamental para o bom exercício da democracia. Democracia nos faz ver as coisas por ângulos diferentes e chegarmos a um consenso após trabalharmos muito em cima da matéria e do mérito propriamente dito. Isso é salutar para o processo democrático. O financiamento público de campanha é o ponto principal, não é? Na minha avaliação, me perdoem aqueles que pensam de maneira diferente, é um horror. Para mim é um horror, porque o povo já paga a questão partidária, a questão como você já bem colocou, o fundo partidário. Além de já gastar dinheiro com o fundo partidário, segundo as propostas que nós temos aqui, R$ 7,00 por voto de cada candidato. Quanto é que o Brasil vai gastar nesse sentido? Os eleitores estão saindo das urnas, uma inadimplência de mais de 30%. Ainda o eleitor vai ser obrigado a pagar o político, além do salário, além dos gastos que ele já tem. O Brasil é o quinto, sexto país que mais gasta com os seus parlamentares. Já tem o fundo partidário e ainda vai gastar com o financiamento público de campanha? Para mim, Lincoln Portela é ótimo, porque o que eu fiz de votação dá para o partido uma boa margem para financiamento público de campanha. Mas eu não sei e entendo, pelo que eu tenho ouvido e visto, que a população em geral é contra o financiamento público de campanha. Deputado Domingos Sávio, senhor, qual é a sua opinião sobre essas divergências em torno do financiamento público de campanha? Bom, Tarcísio, inicialmente cumprimentá-lo, cumprimentar o grande amigo do deputado Lincoln Portela, todos que nos acompanham. Olha, essa é uma matéria que tem realmente despertado polêmica e eu percebo também, assim como o deputado Lincoln, que a grande maioria da população rejeita e eu acho que com absoluta razão. Primeiro porque você precisa de resgatar a credibilidade nas instituições, a credibilidade nos homens públicos, a credibilidade nos partidos, para depois falar em colocar dinheiro público, além do que já se coloca, bem da verdade, já se coloca dinheiro público, tanto no fundo partidário como o horário eleitoral, que é dito por alguns gratuito, ele não tem nada de gratuito. Ele acaba sendo financiado também pelo poder público, porque as empresas de rádio e de televisão podem deduzir nos impostos que têm a pagar aquele horário que é cedido ou que é, de certa forma, comprado, adquirido pelo poder público para ceder aos partidos. Eu acredito que quando algumas pessoas defendem a tese do financiamento público, vem com o argumento de que a campanha vai ser mais justa, mais equilibrada. Eu acho uma falácia, porque o grande problema das campanhas hoje, que continua sendo uma vergonha para o Brasil, é o Caixa 2. Esse é um grave problema, precisa de ser combatido de maneira dura. Isso está ligado de forma direta à corrupção. E até o enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Nós temos que botar uma lupa sobre isso, ser duro com relação à corrupção. Eu acho que uma medida saudável poderia ser uma regra mais clara com relação a abusos financeiros nas campanhas, porque há aqueles que literalmente querem comprar uma eleição com gastos abusivos. Então tem que ter limites para esses gastos. E eu acho que seria muito apropriado você proibir a doação de pessoa jurídica, porque eu não vejo empresa com ideologia. Eu acho que é razoável a doação da pessoa física. A pessoa física doando, com limites também, e declarando de maneira aberta o que ela está doando, porque ela acredita neste ou naquele candidato, porque ela se empenha para que este ou aquele candidato seja eleito, é razoável. Em todo o mundo democrático funciona assim. Agora, uma empresa doar dinheiro... E olha que aqui no Brasil, a gente vê empresas doando aí milhões de reais. Ora, uma empresa doar milhões de reais é por ideologia, é por interesse. Ela quer de volta... Ela quer depois de volta. Agora alguém pode falar assim, mas todos os partidos aceitam. A regra do jogo é essa. Hoje, se algum partido ou algum candidato for dizer, eu vou recusar a doação de empresa, está sendo hipócrita. É ir para uma guerra em que está se guerreando com metralhadora, querer ir para lá com um bodoque ou jogando flores. A realidade hoje no Brasil é de que nós temos uma disputa feroz nas campanhas eleitorais. Isso tem que ser domado. Tem que ter regra eleitoral com mais limite de gasto e aquele que extrapolar limite ser impugnado. E no meu entendimento, embora nem seja uma tese partidária, eu acho que deveríamos proibir a doação de pessoa jurídica, porque ela é que frequentemente está associada à corrupção. A pessoa física doar, mas de maneira clara, transparente, e numa percentagem, como já é hoje, num percentual do limite do seu imposto de renda. Algo que ele possa comprovar que ele tem como doar. Algo que não seja absurdo. Aí eu acredito que nós iríamos tender a equilibrar as disputas eleitorais. Fora isso, é querer pegar o dinheiro do povo e julgar de uma forma irresponsável com gasto de campanha, sendo que está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a segurança pública. É inaceitável. Eu acredito que o povo brasileiro não vai concordar com isso, ainda que fosse por plebiscito, por referendo. Acho que é perder tempo, inclusive, é enganar o povo. Vim com essa conversa, fazer plebiscito sobre campanha paga com dinheiro público. Não tem cabimento. Deputado Dígão Portela, esse problema do financiamento público de campanha suscita uma questão mais ampla, que é a reforma política, que cada deputado encara como uma ameaça à sua sobrevivência. Tanto que na eleição de 2007, a Câmara dos Deputados, por uma maioria de 32 votos, rejeitou o voto em lista, que foi proposto. Se lembra, não é? Claro, participei disso. Estou aqui desde 1999. Pois é. A reforma política que o deputado Henrique Fontana promete reapresentar, através de um substitutivo que ele elaborou, é a questão que divide a casa, não é? É, primeiro tem que ajustar. Se é ele quem vai apresentar ou se é o Vacareza que vai apresentar. Tanto um quanto o outro tem competência e capacidade para isso. Não discuto o mérito e a competência de ambos. Agora, também não sei o posicionamento de Domingos Sávio, o voto em lista, sem uma reforma partidária. Como seria essa reforma partidária? Eu também não sei, não tem uma luz no túnel. Nós estaremos fortalecendo a oligarquia partidária. Os partidos brasileiros, com exceções, têm donos e donos que têm braços fortes para poderem sustentá-los, costas largas. Ora, como é que eu vou fazer um financiamento público de campanhas se eu não tenho partidos realmente democráticos em seu bojo, em sua história, em sua vida? Vou estabelecer uma oligarquia partidária. Quem vai participar dessa lista? Um homem, uma mulher, dois homens, uma mulher e as minorias. Sem nenhuma palavra pejorativa, mas nós nos preocupamos com a questão das cotas no Brasil. A questão das cotas permeia o mundo. Onde entram os negros? Quantos negros nós temos no Congresso? Onde entram os homossexuais? Onde entram os índios? Onde entram outras minorias numa lista fechada? Quem vai compor a cabeça da lista? O parente do presidente do partido? Ou daquele que detém uma força maior no partido? Ou aquele que comprar mais o partido? Mas aí você está colocando os partidos em cheque. Não, não estou generalizando nem dando nomes, mas a possibilidade é tremendamente real. Para mim, lista partidária é o fortalecimento das oligarquias partidárias, não o fortalecimento dos partidos. Uma coisa é o fortalecimento da oligarquia, outra coisa é o fortalecimento do partido. Radicalmente contra a lista fechada nesses modelos propostos. Deputado Domingos de Sávio, o senhor também é contra a lista fechada? Eu vejo que eu e o deputado Lincoln Portela comungamos com vários aspectos dessa análise da questão de reforma política. A bem da verdade, Tarcísio, para que nós possamos ter uma reforma política e partidária no Brasil, a gente precisa de ter o bom senso, de fazer uma coisa de cada vez. Aí a gente demonstra que quer mesmo fazer uma reforma política. Você fazer uma reforma política, começando com lista fechada, com financiamento público, num país em que todas as pesquisas indicam que a credibilidade dos partidos está próxima de zero, num país em que você não tem a participação do povo nos partidos, a maioria da nossa população não é filiada a nenhum partido. E o povo vai concordar da gente entregar para os partidos o poder de fazer uma lista a critério da executiva do partido e dizer olha, vocês vão votar na lista e não nos candidatos e vão ser eleitos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto da lista que o partido escolheu. Isso é um absurdo. Isso é querer empurrar com a barriga a reforma política. Aliás, eu quero fazer aqui uma cobrança. A senhora presidente da República veio dizer que o Congresso tinha que fazer uma reforma política, que tinha até que fazer um plebiscito. Na verdade, o verdadeiro estadista, o verdadeiro líder que tem compromisso com o país vem a público nesse momento e diz com clareza que reforma quer. Ela não disse que reforma quer. Ela não apresentou nenhum item. Falou em plebiscito, mas não disse nem para perguntar o que ao povo. Perguntar o que ao cidadão. Perguntar 20, 30 itens. Perguntar itens que o próprio Congresso não conseguiu responder. Então isso é enrolar. Isso, como o próprio povo está dizendo, é conversa para fazer boi dormir. É desviar o foco do problema. O problema é saúde, o problema é educação, o problema é segurança pública e o problema é credibilidade nas instituições e nos políticos de todos os partidos. Como reagir a isso? Eu acho que se nós começarmos, por exemplo, acabando com a coligação proporcional para eleger tanto o vereador como o deputado estadual e o deputado federal, ou seja, no legislativo, existe no Brasil uma prática de juntar três, quatro, cinco partidos, formar uma coligação para eleger um grupo de deputados ou um grupo de vereadores. Aí vem aquela figura do partido que tem um dono, do partido que ninguém sabe que partido é e de repente elege um, dois, três ali de carona. Então é preciso acabar com essa coligação proporcional. Cada partido que se organize, que faça a sua chapa, que dispute apresentando as suas ideias e elege proporcionalmente aos votos que teve. Começa por aí. Então acho que se a gente der um passo de cada vez, a gente faz uma reforma política. Quem coloca 10, 20 itens é porque não quer aprovar nenhum. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Lincoln Portela do PR de Minas Gerais e Domingos Sávio do PSDB, também de Minas Gerais. Nosso tema é a reforma política. Deputado Lincoln Portela, mas esse sistema atual é intolerável. O voto proporcional em lista aberta só existe na Bélgica e com nomes. Aqui no Brasil nós temos desde 1946 esse sistema proporcional que enfraquece os partidos, enfraquece o sistema político e é a causa de uma interpretação talvez errônea, eu acho que errônea do povo, em relação à classe política, chamada classe política. O senhor não acha isso? Grau, gênero e número. Tanto com você, Tarcísio, quanto com o deputado Domingos Sávio. Por quê? Esse sim é o verdadeiro fortalecimento do partido. Porque o partido que não faz a coligação, principalmente partidos que estão surgindo sem peso político, sem musculatura política, sem envergadura política, eles precisam se encostar em outros partidos. E às vezes isso passa por alguns partidos médios também e até partidos grandes. Primeiro, não há um programa do mesmo nível, não há uma questão ideológica. Então nós vemos partidos que tendem a uma direita e outros partidos que tendem a uma esquerda radical fazendo composições. Outro detalhe, quando você faz o fim das coligações e os partidos têm que montar as suas chapas, eles têm que buscar filiados, eles têm que buscar programas, eles têm que apresentar o porquê de estarem ali e quem será votado, os votados, inclusive na minha avaliação, eu sou favorável ao voto majoritário na proporcional. Ou seja, entram os mais votados, os partidos formam as suas chapas e os mais votados entram. Nós já tivemos aqui na Câmara dos Deputados parlamentares com 750 votos, como foi o caso do Estado de São Paulo, quando Enéas foi eleito deputado federal com uma longa margem de votos e nós tivemos aqui quatro ou cinco deputados federais que entraram com 780 mil e 500 votos e lamentavelmente não permaneceram na casa na reeleição, porque não tinham o que apresentar na casa, à exceção de um que fez um excelente trabalho, mas não conseguiu uma votação expressiva. Então veja bem, é uma dificuldade muito grande nisso. eu sou plenamente favorável ao voto majoritário na chapa proporcional sem direito à coligação, porque aquele que o povo está votando, os mais votados, esses entram para representar o povo. A coligação tem uma série de problemas nesse sentido. deputado Domingos Sávio, o deputado Língon Porto, ele acaba de apontar as deformações desse sistema. É verdade. A coligação em eleições proporcionais está errada, né? Ah, com certeza. A coligação em eleição proporcional é um estímulo a esta fábrica de pequenos partidos. Aliás, além de ficar fabricando pequenos partidos que viram feudos, propriedades para negociar tempo de televisão, para negociar fundo partidário, uma coisa absurda, que todo mundo sabe, tem que ser enfrentado. Agora, criaram no Brasil uma outra coisa para fabricar partido. Sobre o pretexto de que o Superior Tribunal Eleitoral decidiu pela fidelidade partidária, que o deputado não pode mudar de partido, senão ele perde o mandato, agora o estímulo é criar novo partido. Se criar novo partido, aí você pode mudar de partido. Isso é outro absurdo, é outra me perdoa, é outra excrescência, um desrespeito ao princípio da fidelidade partidária. Eu entendo que já é hora de nós realmente valorizar a relação do eleitor com o eleito. Então, eu sou simpático a essa tese do voto do majoritário, ou seja, do mais votado. E, entendo, embora ela não seja uma tese defendida pelo meu partido, o PSDB defende, e eu acho apropriado... O deputado Michel Temer defendeu o voto majoritário. Hoje, vice-presidente da República defendeu o voto majoritário. Eu acho que se acabar com a coligação para fins de eleição de deputado, a chamada coligação proporcional, permitir coligação só para a eleição majoritária de presidente da República, de governador, de prefeito. Mesmo assim, o PSDB defende que a coligação para a eleição do cargo majoritário de prefeito a presidente só some o tempo dos dois candidatos, do titular e do vice, do presidente e do vice-presidente, do prefeito e do vice-prefeito. Para acabar também com essa farra de fazer uma coligação com 10, 20 partidos que não têm identidade ideológica para somar o tempo de televisão. Todo mundo sabe que é isso. É para somar o tempo de televisão. Então, chega-se a haver negociatas. Quanto que vai pagar pelo tempo de televisão do partido tal? E isso ilude o eleitor, porque aí o eleitor vai ter ali um programa no horário eleitoral que é o dobro do tempo para um candidato se comparado com outro candidato. Isso distorce a disputa democrática. Nós temos que enfrentar isso. Agora, eu acredito que ou a Câmara e o Senado, o Congresso, enfrentam isso ou o descrédito das instituições vai chegar a um ponto que nós podemos comprometer a democracia. Hoje, a tendência é que todos os veículos de comunicação generalizem, falando mal dos políticos. E todos sabem que não são todos os políticos. Os dedos da mão não são iguais. A maioria não é correta. A maioria é correta. Agora, essa maioria tem que arregaçar a manga, sensibilizar os seus líderes. Infelizmente, eu volto a insistir, falta a figura daquele estadista, porque quem tem maioria é quem governa. Quando não tem maioria, é só no parlamentarismo. Quem governa, quando não tem maioria, cai o primeiro-ministro. No Brasil, não. No Brasil, é um presidencialismo de coalizão em que quem governa tem uma ampla maioria. Teria que exercer esta condição de domínio da maioria para o bem do país. Mas aqui tem-se usado essa ampla maioria para garantir ambiente de reeleição. É outra coisa que o PSDB está caminhando para ser contra. A reeleição. A reeleição está fazendo mal para o Brasil. Nós estamos vendo isso há dois anos do final do mandato, o presidente Dilma só preocupava com reeleição já. Virou essa crise que está aí o país. Não enfrenta as questões da saúde. Não tem coragem de diminuir o número de ministérios. Por que ela não tem coragem de diminuir o número de ministérios que o Brasil inteiro acha que 39 é um absurdo? Porque aí pode perder o apoio de um partido, pode perder um apoio daqui ou dali e pode comprometer a reeleição. Se ela estivesse pensando em governar o Brasil para todos os brasileiros, com certeza tomava as medidas que o país precisa para melhorar a educação, melhorar a saúde, segurança pública. Então a reeleição está fazendo mal para o Brasil. Ela é uma decisão pensada de uma forma e que não está dando certo. Então é preciso rever isso. Agora acabar a reeleição é muito difícil. Eu concordo. Tais os interesses que se somaram, que se conjugaram em torno dela. Cinco ou seis anos, cinco ou seis anos é um tempo ideal para o presidente da República. O Brasil precisa... Cinco anos seria razoável. Cinco anos. E com coincidência de mandato, inclusive. Com coincidência de mandato. Para ter planejamento. Exatamente. E precisa oxigenar. Hoje, nós corremos risco da não oxigenação. a não oxigenação gera uma democratura. Isso é um problema seríssimo para a nação brasileira. Isso é muito sério. O meu partido é um partido da base. Mas eu sou um parlamentar. Eu estou aqui há 14 anos e meio. Então eu sei como as coisas funcionam e como as ruas funcionam. Nós estamos falando de reforma política. O movimento das ruas falou muito de reforma política. E eu, como presidente da Comissão de Legislação Participativa, recebi muitos integrantes que vieram das ruas líderes de fato, não de direito. O Brasil tem um problema seríssimo e que não está atentando a ele. E você colocou muito bem, Domingos Sávio, meu deputado, a questão da segurança pública. Porque a questão da segurança pública, a questão da segurança pública no trânsito e nas ruas, isso gera mais de 300 mil casos nos hospitais brasileiros todos os anos. Isso estrangula a previdência brasileira. Tira-se do mercado de trabalho uma quantidade enorme de jovens. O Brasil é o segundo país, perdão, é o quarto país em 98 países pesquisados que mais assassina jovens até os 19 anos. Então, nós temos um problema sério na área da segurança pública que estrangula a saúde e a educação da maneira que está com as escolas, da maneira que estão com um péssimo nível de educação. Tudo isso contribui para que politicamente fiquemos todos desgastados. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Domingos Sá? Olha, eu quero apenas concluir, Tarcísio, porque eu fico feliz a oportunidade que tive de debater com uma figura como Lincoln Portela, que é respeitado por todos, da base do governo, a oposição, nos mostra que há uma luz no fim do túnel. Mas é preciso que cada partido assuma essa responsabilidade. O PSDB está definindo alguns pontos que ele considera fundamental. Que o PT defina seus pontos, o PMDB e o PR, naturalmente, que o Lincoln representa tão bem, e os demais partidos, e possamos sentar e dizer, olha, vamos aprovar pelo menos três ou quatro itens que não serão unanimidade, mas que terão uma tendência de avançar, de melhorar a instituição, Congresso Nacional, Câmara Federal, porque, é claro, por mais desgastada da Quisteda, nós vamos abrir mão da democracia? Nós vamos ir para o anarquismo? E o Congresso é peça vital do sistema representativo. É vital, nós já passamos, já vimos esse filme, com o Congresso fechado, com a ausência da representatividade, é o caos absoluto, é a violência, é a situação de absoluta falta de liberdade. Então, é preciso que nós tenhamos juízo, é preciso que a gente estabeleça, pelo menos, uma pauta mínima, e reformemos a estrutura eleitoral e partidária, preocupado em combate à corrupção, transparência, e que cada um exerça um mandato com controle social, com a população acompanhando cada deputado, para que a gente resgate a credibilidade no homem público. Porque isso não é bom só para nós, políticos, isso é bom para o cidadão, para a democracia. Esse é o nosso sonho, e eu acho que ele pode se tornar realidade, sim. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, e Domingos Sábio, do PSDB, também de Minas Gerais. O Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi a reforma política. Eu sou o Tassi Zolanda e espero você no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho